Desafio no estambulgais, rapaziada! E dessa vez vamos zerar o Block Dash só fazendo rafis. Porém, rapaziada, nós vamos começar com poucas pessoas e vamos ir aumentando. Mas dessa vez vai ter um limite, rapaziada, um limite de 12 pessoas. Eu quero bater meu recorde de ser o cara que zerou o Block Dash com menos pessoas possível, então não vai passar de 12. O nosso recorde é 16 pessoas, rapaziada. Foi necessário 16 pessoas pra zerar o Block Dash. Ah, Lucão, como assim? Vai ter um monte de pessoa. Aí um vai começar fazendo rafis, ele fez o rafis lá, os outros vão passando normal. Quando esse que tá fazendo rafis perder, aí entra outro. Aí vai assim, de um em um, até não conseguir zerar. E nosso recorde é 16 pessoas, rapaziada. Mas dessa vez eu vou colocar o máximo de 12 aqui, porque alguma hora não vai zerar. Não é possível, rapaziada. Será? Mas enfim, antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que é vídeo todos os dias. Rapaziada, vocês perceberam alguma coisa diferente aí? Alguma coisa diferente, galera? Vocês viram aí? Hein, galera? Alguma coisa diferente aí? Tem algo diferente, galera? Tem, tem... Vem aí se tem algo diferente. Ah, meu cabelo na... Nossa, nossa, vocês perceberam. Nossa, vocês são incríveis, galera. Nem eu sabia que eu cortei o cabelo. Olha, se vocês não tivessem falado... Usa meu código aí, rapaziada. Meu código de criador aí no Stabogás é Lucão. Igual o meu nick. Daqui a pouco meu nick vai aparecer aí na tela e você vai ver como é que é meu nick. Aqui, ó. No 1, 2, 3. E aí, rapaziada. Quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins. Link na descrição. Site totalmente confiável, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Já estou aqui com a minha skin. Ó, essa aqui não tem o que fazer. Eu começo, rapaziada. Sempre, sempre, Lucão começa. Pô, acho que eu não vou jogar com essa skin mais não. Tô sentindo que essa skin é azarada, hein, rapaziada. Tô sentindo que essa skin é ruim pra fazer burla. O boneco tá voando. E o jogo atualizou, viu, rapaziada? E nova skin aí, skin de passe e tudo mais, rapaziada. Ou seja, próximo vídeo já sabe, né? 31 versus a... Morri. Skin do passe. Nem comecei o jogo e já travou tudo. Vai, Lucky. Ah, mano, eu nem comecei, galera. Eu não fiz nem 30 segundos, cara. Atualiza o jogo. Bota passe novo. Bota a skin nova. Mas não arruma o jogo. Que tá bugando. Você pula uma vez pra trás. Vai duas. Dá dois dash sozinho, cara. Mas de boa, rapaziada. É o seguinte. Hoje nós estamos na missão aí. De zerar o Block Dash só fazendo rápidos. Desse jeito aqui, ó. Cada um de uma vez. Porém, nosso recorde é 16 pessoas. Com 16 pessoas, nós conseguimos zerar. O que que eu falei aqui? Com 16 pessoas, nós conseguimos zerar. Dessa vez... Ih, bateu a cabeça. Ó, que azar. Vai, Mito. Calma, calma. Vai, rapaziada. Agora é o Mito. Let's go. Ih, Mito. Já começou logo na burla boa. E hoje, rapaziada, a missão é zerar. Porém, nós vamos parar com 12 pessoas. Por quê? Porque eu quero bater o recorde. Se não for 12, não vai ser mais nada. Ó o Mito. Ó o Mito. Toma, toma. Toma. Ah, é, mas é o certo, rapaziada. É, nós tem que zerar. Mas quando vem esses negocinhos aí, tem que fazer o Rafa no bloquinho, rapaziada. Por quê? Porque do outro jeito normal, nós já é profissional, rapaziada. Nós não tá errando mais. Ó o Mito, mano. Mete logo 360 ainda. Que isso. Tá ousado, hein, Mitinho. Tá ousado, hein. Let's go, rapaziada. Ó, quando o Mito perder aqui, pra onde minha tela ir, é o cara que vai fazer. Então, dê short aí. Por quê, rapaziada? Porque eu... Eu não lembro de nenhum dos dois. Eu não lembro do Profissa. Eu lembro dessa skin de lixo aí. Mas eu não lembro se o cara é bom ou ruim, entendeu, rapaziada? Se eu não lembro, quer dizer que ele é ruim, então. Brincadeira, mano. Brincadeira. Mas talvez não seja brincadeira. Brincadeira. Não, é brincadeira. Cadê o Mito? Perdeu? Vai, José. Olha aí, olha aí. Vai, já desce. Isso, boa. Vamos ver agora se ele é bom ou ele é ruim, rapaziada. Vai lá e perde de primeira. Olha lá, lá vai ele. Beleza. Desculpa aí, José, que eu realmente não lembro, rapaziada. Se ele é bom ou ele é ruim. Mas... Toda vez, todo vídeo ele tá aqui. Então deve ser bom. Porque o cara tá no meu vídeo toda vez. O cara tem que ser rápido. Tem que ser deduzagens, rapaziada. Olha lá. Rodou. É ruim, é ruim. Eu falei que era ruim, galera. Tá vendo, né, velho? Brincadeira, galera. Deixa o like aí, hein? E usa meu código, por favor. Bora, rapaziada. Sete pessoas agora. Vamos que vamos. Eu falei que ia aumentar de um em um. Mas vamos aumentar de dois em dois logo? Porque aí já chega no dez rapidão, né, rapaziada? Mas agora eu vou ficar no mínimo um minuto aqui pra por reto, rapaziada. Pode ir contando aí. Vai contando na sua cabeça, ó. Um, dois, três. Até os sessenta. Quando chegaram os sessenta... É porque eu fiz um minuto. E sessenta, como é que é? Ai, meu Deus. Quase que eu fiz a burla ali de outro jeito, rapaziada. Quase que eu varei o bloco sem querer querendo. Quer dizer, não foi sem querer. Eu ia varar por querer. Mas o sem querer foi o quê? Tipo assim, eu esqueci, entendeu? Não foi porque, tipo assim... Ai, calma. Relaxou, Lucão. Já fiz um minuto já, galera? Ou tá longe ainda? Tá longe ainda, né? Calma, calma, calma. Vamos confiando no... Calma! Vai, vai, Mito. Ah, galera. O negócio bugou, galera. O jogo tá todo bugado também, tá vendo? Oh, Mito! Oh, Mito! Oh, galera, o Mito roubou. Oh, alguém faz três raps lá na esquerda, por favor? É porque o Mito roubou, rapaziada. Olha lá, tem um cara lá fazendo, ó. O cara lá fez um. E o Mito fez outro aqui. Beleza, o cara lá não fez. Ele não fez. Vai, vai, galera. Beleza, o Enel fez dois. Mais uma. Beleza, beleza. O cara... Meu Deus, cara. O cara foi lá só pra atrapalhar o outro Mito, galera. Calma. Quer dizer, um Mito atrapalhou o outro Mito. Tá vendo? Ferrou já, galera. Tá vendo que o cara tá fazendo burla e o outro foi lá fazer o quê, cara? Ele atrapalhou o cara e ainda errou a burla. Deixa o Mito aqui fazendo a burlinha dele. E lá vai a burlinha dele. Ih, pulou direto. Vai, Gusta. O Gustagás. Ai, Gustagás. Será que é o Gustagás? É o Gustagás, porque ele usa essa skin mesmo. Essa skin aí é do Gustagás, galera. Lá vai, Gustagás. Essa skin é muito maneira, Gustagás. Parabéns pela skin. Bela skin. E deixei de neném. Pra não conseguir zerar aqui e bater o recorde, né, rapaziada? Isso se o José não perder ali sem querer sozinho. Não, Gustagás. Era no bloquinho, Gustagás. Igual o Gustagás. É o Gustagás. Pede atenção, Gustagás. Relaxou, rapaziada. É que ele não tava prestando atenção, né? Que eu tava explicando desde o ano passado. Essa burla aqui. E quando vier bloquinho, é pra fazer burla no bloquinho. Ó lá o José brincando. Cheio das gracinhas, né, José? Aí você perde aí sem querer. Ó lá, ó lá, ó lá, José. Ó lá, José. Bora que bora, rapaziada. É que eu não tô vendo o cronômetro, rapaziada. Calma aí. Ó, pega isso aqui. Será que dá tempo de pegar o cronômetro do celular? Não dá, não. É só eu ver que horas é no computador, né? De 6h32. 6h32, rapaziada. Eu vou parar aqui no 33... 34, vai. 34. 34, no mínimo, rapaziada. Ó lá, 6h32. Varei aqui. E não varei, vou ter que fazer a burla correndo. Alguém faz um raps lá na esquerda lá, rapaziada? Por favor, porque eu errei aqui. Só uma pessoa. Não precisa de todo mundo, não. Ó lá, rapaziada. Fizeram lá, ó. Ó lá, fizeram lá. Pronto, pronto. Paguei a dívida, rapaziada. Paguei a dívida. Ó, agora vocês. Fica aí na moral, galera. Eita, vou ter que fazer o mini home aqui, né, galera? Sorte que eu sou bom, né, galera? Ah! Vai, Mito! Vai, Mito! Vai, Mito! Ah, galera... Ah, mano, papo reto. Eu não quero jogar mais, galera. Eu vou desistir desse desafio, mano. Eu tô muito ruim, galera. Hoje, que isso? Quer dizer, não tô ruim, não, galera. Eu tô muito bom, mas o jogo tá bugando. É o jogo que bugou. Ó lá. Ó, ó. Tá vendo? Ó o Mito também, o Mito errando. M4X1. Desce, desce. Boa, 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 boa. Tá vendo, rapaziada? Até o Mito errou, galera. Até o Mito errou, pra vocês verem que não é só eu. É o jogo bugando, galera. É o jogo bugando. Tá vendo? Eles ficam falando. Ah, Lucão, você fica só inventando desculpa. Não é, galera. O jogo bugou. Você acha que o Mito ia errar aquela burla ali? Não ia, né? Não ia. O Mini Roma, o Mito errar Mini Roma, nunca, né? O Mito faz burla no bloquinho, dando 360 e tudo. O Mito sai dando tudo, rapaziada. O Mito é muito bom. Ele sai dando, dando rafes, dando 360. Ele dá o 360 dele. O Mito é muito bom nas burla, galera. Olha lá o M4 também, ó. É, tem uma glock esperando por mim. M4 gritando meu nome. Virei pro lado, inveja, consome. Bate de frente, tô passando no fome. Calibir, Deus, eu só paro de água. Tô cantando tudo errado aqui, rapaziada. Na real, tô inventando, né? Porque eu sei como é que canta, né? Quem é que não sabe cantar teto em pleno 2024. 24? É, 2024. Ih, lá, olha esse ano, galera. Ih, quem nasceu em 2000 aí tá fazendo 24 anos, né? Ainda bem que eu já passei de cidade, rapaziada. E eu não fiz 24, não. Eu fiz 23 mais 1. Ou 25 menos 2, entendeu? Calma. 25 menos 1, quer dizer. É que eu não sei fazer conta também, galera. Ó, esse M4 é mó bom. Ah, meu Deus. Vai, profissa, profissa. Volta, volta. Beleza. Eu fui falar... Meu Deus. Ô, craco. Tem que ver que dá pra fazer, né? Olha lá. Boa, profissa é profissa mesmo, hein? Eu acho que o prof... Ó, profissa é profissa mesmo, hein? Que isso? Ó, esperou. Voltou. Que isso? No bloquinho agora, beleza. Vamos ver agora se ele é profissa. É agora que... Ah, não é tão profissa. Vai, Calvo. Raphs no bloquinho já. No bloquinho, no bloquinho, no bloquinho, no blo... Rapazes, eu tô explicando isso desde o começo do vídeo. Raphs no bloquinho. No bloquinho. Aí vocês veem o bloquinho, vocês passam direto o bloquinho. Não é bloquinho de carnaval, não. É o bloquinho aí que você vê aí, pô. Tá de brincadeira, with my faces. Ih, rapazes, eu sei que vocês já devem ter percebido, né? Porque vocês são muito atentos. Não tem uma sombra aqui mais no meu rosto, entendeu? Por quê? Porque eu botei a outra luz, ficava aqui, que ficava essa parte mais clara. Tirei e botei do outro lado. Se vocês preferiram assim, vocês comentam aí. Se vocês preferiram com a sombra, vocês comentam aí também. Comenta aí o que vocês preferem que eu vou estar lendo aí em geral. E, e, e... Já que vocês, pô, vocês estão perdendo tempo aí comentando... É, é, é. Usa meu código Anistabogás, galera, por favor. Olha o calvo. O que é isso? Esse calvo aqui, galera. O que é esse calvo? Eu nunca vi ele aqui, não. O que é? Eu nunca vi ele, não. O que ele não tem de cabelo, ele tem de habilidade. Olha isso. O que é isso, filho? Calvo, né, vida? O cara é bom, galera. O cara é bom. Vamos zerar agora. É, já deixa eu preparar meu celular aqui, rapaziada. Vou botar o cronômetro aqui, né? Deixar aqui preparado que na próxima partida ele vai zerar, rapaziada. Se o calvo não zerar agora, né? Que, pelo visto, esse cara é bom, hein, rapaziada? Raphs na esquerda. Raphs no bloquinho e tudo mais. E é 70 Roma seguido. Vamos ver se ele vai fazer esse Roma aí. Se ele fizer esse Roma, é porque ele vai zerar, rapaziada. Ei. Zeramos? Como é que é? Zeramos? Zerar. Aqui zeramos, rapaziada. Aqui zeramos. Olha lá. Toda hora ele tá nessa brincadeira de tentar zerar, de varar invertido. Aí você vara aí e você vai fazer o Raphs como? É agora. Mano, que cara bom! Que isso, galera? Eu tô falando que o cara... O que? Ele não tem de cabelo? Mano, se ele ganhar, se ele zerar, rapaziada, vou dar um shampoo pra ele. Pra pueto, mano. Quer dizer, ele não tem cabelo, né? Como é que eu vou dar um shampoo pra ele? Aí ferrou, galera. Ah! Mano, que isso, cara? NJW. Neymar Jr. Washington. Calvo. Que isso? Mano, o cara já fez 70 romans seguido, cara. Que isso? Ó, galera. Esse cara que tá de hack, não é possível. Mano, ele vai zerar. Eu tô falando. Ele vai zerar, rapaziada. Ele vai zerar o negócio sozinho. E zeramos com 8 pessoas, tá? E eu querendo bater o recorde. Ah, 10 pessoas é... 12 pessoas é recorde. Olha aí. Toma um zeramento com 8. Se bem que parece que foi com 1, né? Porque o cara aqui tá jogando sozinho, galera. Mano... Que isso? Que cara bom. Não, se ele zerar aqui, rapaziada, nós parou o desafio de rápido. Nós vamos trocar soco, mano. Nós vamos jogar x1 aqui e trocamento de soco. De x1, moleque. Que eu vou bagaçar geral. Mas que isso, rapaziada? Batemos o recorde. Apenas 8 pessoas. Quer dizer, 8 não, né? Porque nem foi 8 pessoas que foi fazer o rafs, mano. Olha isso. O cara não erra 1, mano. É rafs no bloquinho. É rafs duplo. É Roma. Mano, rapaziada. Todo mundo aí batendo palmas. Papo reto. O cara zerou praticamente sozinho. Calvo. Você é o melhor de todos. Imagina, ele erra agora. É que zerou agora. Mano, o cara zerou sozinho, rapaziada. Tipo assim, ninguém ficou mais de um minuto. Por quê? Porque o jogo bugou. Foi eu, foi o mito e foi ele. Ou seja, 3 pessoas. Que isso, galera? Bora, rapaziada. Eu fiquei incrédulo com o cara. Ele zerou sozinho. Então eu falei, mano, eu tenho que jogar x1 com esse cara. Porque, tipo assim, se eu ganhar x1 dele, galera... Eu sou o melhor de todos. Tipo assim, se eu ganhar de primeira, aí eu ganhei, entendeu? Mas se eu perder, aí é melhor de 3. Rapaziada, aqui quem manda no canal sou eu. O vídeo é meu, pô. O vídeo é meu, vocês fazem se quiser. Se vocês quiserem mandar em algum vídeo, vocês criam o canal pra vocês. E vocês mandam no vídeo. Meu irmão, pode vir, Calvo. Pode vir, Calvo. Eu sou melhor que tu, pô. Eu sou melhor que tu. Pode vir. Pode vir, ó. Finge que fui e voltei, ó. Finge que fui e voltei de novo. Empurrei com tudo. Dei bloco. Dei bloco de novo. Nossa senhora, foi humilhado. Que isso, galera? O Lucão amassador de pro player? Vou dar só mais uma chance pra ele, rapaziada. Só mais uma chance. Porque eu achei fácil, na moral. Eu acho que ele não tava jogando sério, rapaziada. Vamos ver agora, Calvo. É agora ou nunca, hein, Calvo? É agora ou nunca. Porém, rapaziada, é o seguinte. Se ele ganhar, ganhou. Vamos terminar empatado. Por quê? Porque, pô, aí eu também quero sair grandão, tá ligado, rapaziada? Se eu for melhor de três aqui, ele ganhar de mim. Se bem que a pressão tá toda nele, né, rapaziada? Por quê? Porque você está vendo que ele é o bom daqui. Se ele perder pra mim... A pressão é dele, tá ligado? Eu sou logo o cabeludo, filho. Como é que você vai ganhar de mim se você não tem cabelo? Ó, toma, pisada na cabeça. Errei. Olha, olha. Ele quer dar bloco. Ele quer dar bloco em ele. Ele quer dar bloco no Lucão, na lenda do bloco. Hã, rapaz? Olé! Ah! Calma, relaxou. Ih, não vai me pegar, não, que eu vou por cima. Eu vou por baixo e tu por cima. Ó, pedi que fui e voltei. Nossa, você foi humilhado, Calvão. Não vai, não vai, não vai, não vai. Mano, eu deixei, tá, rapaziada? Eu deixei. Era só dar bloco ali normalzinho. Era só dar bloco normalzinho. Mas eu quero um X1 decente, mano. Eu quero um X1 decente. Se bem que ia ser decente eu matar ele ali, rapaziada. Era só pisar na cabeça dele e ia ganhar o jogo. Mas, vamos aqui, tranquilão. Tipo assim, na minha cabeça aqui já tá 2x0 pra mim. Ó, ó. Eita, poxa. Ah! Nossa Senhora! Vem que você vai ser humilhado pelo Lucão, papai. Rapaziada, ó. Finish him! Amassado, rapaziada. Peguei o melhor fazedor de raps do bloco e dash e bagacei de 2x0, filho. E foi 3x0. 3x0. Que no bloco ali já era pra eu ter ganhado. Agora vamos jogar contra os inscritos só pra eles verem como é que o negócio funciona. Bora, rapaziada. O time é eu e os dois de trás. Quer dizer, eu sou o de trás, né? Tá, eu e o de trás. Eu, boxeador. O K1 não, porque eu quero bagaçar o K1. Eu, boxeador. E esse bichinho aí de preto e branco aí, ó. O Drax. Let's go, rapaziada. Let's go. Nem deixado ainda não. Bora que bora. 3x3, rapaziada. Bem tranquilo. Ai, Davico. Quase que você toma, tá? Quase que você toma. Ih, Davico já foi. Davico já foi. Morreu pro meu amigo. Ó lá, o K1. Eu quero o K1, rapaziada. Eu quero o K1. Pode vir, rapaziada. Calma. Ó, pega o Guts aqui, ó. Tranquilo. Pega o Guts. Combou o Guts. Vai, Drax. Beleza. Ó, continuei combando. Ah, o meu não é cagão, não. Beleza. Calma, rapaziada. Mano, eu vou dar ali um K1 que ele não vai entender nada. Ele vai ficar tonto sem... Ai, o cara do meu time deu logo um empurrão. Lá ele, infinito. Ih, calma. Ih, calma. Ah, eu tava sem soco. Mas dei bloco. Mas ele voltou. Não, nice. Meu Deus, nice. Beleza. Boa, 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 boa. Vai, Guts. Vou tomar. Toma. Ah, eu dei bombado, mas ele deu bombado parte 2. Ih, matei um Sipá. Ah, ele voltou, mano. Toma. Toma, 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 toma. Ih, calma. Ih, calma. Amassado. 1x0, time do Lucão, rapaziada. Vamos que vamos. Eu e os três de trás de novo. Eu e os três de trás. Eu, o Profício e o Gusta Guys. Let's go. Olha, já saiu direitinho, rapaziada. Eu, o Profício e o Gusta Guys. Morri já, galera. Oh, morri não. Matei, foi um. Ai, Lopes. Meu Deus. Quer dizer, é... Ah, não. Tem que bater no Lopes mesmo. Ele não é do meu time, não. Eita, morri, galera. Profício. Meu Deus, eu matei o Profício. Não matei, não. Beleza. Meu Deus do céu, cara. Calma aí, quem é meu time? Gusta Guys volta. Volta, Gusta Guys. Tô dando cover. Toma. Vai, Profício. Boa. Nossa. Toma. Moleque, eu bagacei esse cara, rapaziada. Eu dei um bombado nele e meu time... Pisei na cabeça, matei. Nossa. 1v1, 1v1 agora. Mas calma aí. Calma aí. Beleza. Beleza. Ih, Profício. Ih, Profício. É. Ixi, eu contra a Gusta Guys, rapaziada. Influencer contra influencer. Quem será que vai vencer? Mas aqui é eu, né, rapaziada. Obviamente, eu sou o melhor influencer do Stamble Guys, ó. Já pisei na cabeça só pra ele ficar tonto. Voltei pra cá, fingi que fui. Voltei de novo. Jaguei pra lá e toma. Ih, Gusta Guys. Ih, Gusta Guys. Vai ser amassado, hein. Toma cuidado, hein, Gusta Guys. Eita, dei soco. Quebra embaixo. Fingi que fui. Voltei. Ih, Gusta Guys. Ih, Gusta Guys. Largou, galera. É, meu tecado parou de funcionar bem na hora. Olha, olha. Rapaziada, tá. 1x1. 1 pro meu time e 1 pro time dos... Ih. Tá, vai ter que ser 2. Eu e o Mito contra os 3. Ré, 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 ré. Eu e o Mito contra os 3. Toma. Eu ia chamar eu e o Gusta Guys, só que ele ganhou de mim. Aí eu fiquei bravo. Então eu quero a revanche, né? Tipo assim, se eu e o Mito conseguirem matar esses dois aqui, aí eu vou a x1. Toma. Aí eu vou a revanche da revanche, né, cara? Mito morreu. Mito morreu. Toma, 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 toma. Ré, ré, ré. Eu vou dar um bobado nesse mate que ele tá pedindo. Ele tá pedindo, galera. Toma. Ó. Amassado. Ah, ele voltou. Aí não é cagão, não. Calma, calma, rapaziada. Calma, rapaziada. Eu e o Mito não vai perder, rapaziada. Eu e o Mito é o melhor desse jogo, pô. Eu e o Mito é o melhor. Aqui é muito tempo de duo, rapaziada. Aqui é muito tempo de duo já, filho. Vocês não estão entendendo, rapaziada. Ó, ó, se liga na jogada, ó. Aqui eu passo normal. Fingi que fui e voltei. Morri, galera. Tamo junto. Ah, o cara voltou ainda. Como é que pode? Mito, se você ganhar, eu te adiciono. Mas eu já tenho ele adicionado, né, galera? Vai, Mito. Se você ganhar, eu adiciono teu pai. Papo reto. Vai, Mito. Ganha aí, por favor, Mito. 1x3 é fácil. 1x3 é fácil, rapaziada. Papo reto, mano. E tipo assim, como tá 1x1 o jogo... É mesmo, os caras vão ganhar. Ah, eu vou perder. Ah, eu vou sair perdendo ainda, rapaziada. Era pra eu sair ganhando. Joguei o x1, amassei de 2x0. Eu paro de jogar. Acabou o vídeo. Nossa, o Lucão, insanamente insano. Aí eu fui lá jogar 3x3 e fui bagaçado. Perdi x1 ainda pro Gustagás. Meu Deus do céu, galera. Não, vai ter revanche depois, rapaziada. Vai ter revanche aí, Gustagás. Ih, Gustagás não sabe fazer uma burla. E o Mito é o melhor de todos. 1x1 situation. Olha aí, rapaziada. Eu saí ganhando ainda. Mano, o Mito é muito bom. Ah, mas ele errou. Mas ele é bom. Oh, e ele? Jogou não, jogou no laser? O Mito é muito bom. 2x1 pro meu time sair ganhando ainda, rapaziada. Tamo junto. Pra quem desacreditou. Não desacredita não, fechou? O vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, fechou? E usar meu código aí no Istanbul Guys. Código Lucão. Sem acento. Tamo junto.